Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como excluir uma edição de vídeo ou foto que você tenha feito no aplicativo do CapCut. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Vou deixar na descrição deste vídeo o link onde eu ensino como baixar o CapCut no celular Android. Bom, vamos então entrar no aplicativo do CapCut. Aqui gente, estou na tela inicial do aplicativo e logo de início eu tenho aqui minhas últimas edições feitas, tá? Para excluir a edição que você quer, basta escolher ela e vir aqui no canto direito nessas três bolinhas, nesses três pontinhos, vocês clicam e aí vocês vêm aqui em excluir. E aí ele pergunta excluir o projeto selecionado e você coloca em excluir. Certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau!